Quem de famoso que você já ficou? Quem de famoso que eu já fiquei? Caraca! Muita gente, na verdade, o povo já sabe, né? Que o Massafera ele ranca, né? Ele ranca. O Massafera ele ranca. É sempre os mesmos, porque tipo assim... Você já ficou com o Neymar, né? Já. Eita, Jesus. O Massafera ele ranca, eu tô aqui sendo... Ele ranca? Um Massa... Mini Massafera. Deixa eu ver. Nossa. Deixa eu ver. Não tem nenhum acho que inédito que eu tenha falado, assim. Gente, não sei. Você gosta de pegar novinho? Pegar novinho? Tipo esse menino do TikTok aí que tá bombando. Esse menino novinho, assim, 19. Ah, não sei, hein? Gostarão? Ah, dependendo. Tem que ver, né? Dependendo, né? Tem que ver, tem que ver. Depende do papo. É. Mas então não é pira sua. Cara, mas eu sou mais de novinho, sabia? Do que mais velha, assim? Sério? Sério, amiga. Gente, eu nunca peguei nenhum menino mais novo que eu. Nunca? Nunca peguei nem de beijo. Menino mais novo que eu. Nunca? Sei lá, eu olho assim e falo assim. Ah, mais novo não dá, não. Eu já vou pra... Porque, amiga, eu sempre fui de casar, entendeu? Eu não ficava com... Ficava com outro, ficava com outro. Não, eu ficava com a pessoa porque eu queria casar com ela. Já queria. Então, tipo assim... Eu olhava pro novinho e falava assim. Não, não conheço o menino novinho. Vou pra próxima. Não, pior que tem uns que me mandam mensagem, mandam direct. É bem mais novinho que o que a gente vê, né? É que, tipo assim, parece que eu sou bem... Mas já tem 23, vai. Ah, amiga, você é nova, amiga. Mas é galerinha de 18, 19, pra 23, você fica tipo... Amiga, mas eu acho que é normal. É normal, amiga. Tem 23, mas você tá nova demais. Não, amiga, mas pegar um de 17, 18. Não, 18 é 9. É 18, 19, né? Né, Camila? Eu acho que é normal. Pra mim, que falta que 26. Ah, mas amiga, você pega! Não, eu vou de 21, de 2. É? É. Eu vou de 21. Aham. Agora deixa eu te falar. A gente vai marcar uma viagem, hein, Camila. Vamos, vamos ver já? Vamos. Não há nenhum. Eu quero ir, viu, que eu vejo... A gente é muito bom. Então é isso, vamos combinar já depois. Orlando e Disney. Então é isso, vamos. Vamos, você vai mostrar o Spark. Não, mas... Você vai também, amiga, com a gente. Não, então se for Orlando e Disney, dá pra eu ir também, né? Então vamos ver se vocês estavam querendo marcar uma viagem. É Ibiza. Não. Então tá, com Disney eu consigo ir também, gente. Então vamos embora. É isso. Então vamos marcar.